Não faz muito tempo que eu trouxe aqui um estudo sobre a mineração do Bitcoin, falando sobre como a indústria resolve alguns problemas de ineficiência da indústria da energia. A Casa Branca agora sugeriu que a coisa pode esquentar para a mineração nos Estados Unidos, caso as empresas não arranjem uma forma de tornar a operação mais limpa. Mas vamos entender melhor. Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, ativar o sino de notificações, deixar um comentário, deixar o seu like que vai me ajudar bastante. E dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, a Casa Branca sugeriu que os legisladores e reguladores dos Estados Unidos poderiam em breve reprimir a mineração de criptomoedas por causa da sua grande pegada de carbono. O plano é usar as agências federais como auxílio na hora de reduzir a emissão de gás carbônico. Em março, o Gabinete de Políticas, Científicas e Tecnológicas da Casa Branca sugeriu a redução nos gases poluentes. O tom usado foi de que os Estados Unidos deveriam coletar mais dados sobre o uso de energia da atividade de mineração. Em outras palavras, foi um parecer do Gabinete não favorável. A Casa Branca também chegou a dizer que se as medidas para tornar a mineração mais verde não funcionarem, a mineração de criptomoedas com o uso intensivo de energia como o Bitcoin pode ser totalmente banida. Caso essas medidas se mostrem ineficazes na redução de impactos, o governo deve explorar ações executivas e o Congresso pode considerar uma legislação para limitar ou eliminar o uso de mecanismos de consenso de alta intensidade energética para a mineração de criptoativos. Também foi dito que a mineração de criptomoedas como o Bitcoin usa enormes quantidades de energia e que para verificar blocos de transações em blockchains é necessário muito poder computacional e, portanto, a mineração geralmente é feita em escala industrial. Agora, os Estados Unidos são um hotspot de mineração de Bitcoin. Depois que a China reprimiu a indústria, as operações de mineração se reuniram na América do Norte. O relatório acrescentou que a participação dos Estados Unidos na mineração global de Bitcoin aumentou de 3,5% em 2020 para 38% agora. Em março, o presidente Joe Biden assinou uma ordem executiva que buscava estabelecer uma ampla estratégia para o governo dos Estados Unidos regular a indústria de criptomoedas, incluindo a mineração. E no relatório também foi observada a diferença entre blockchains de prova de trabalho e prova de participação e mencionou a tão esperada atualização do Ethereum, conhecida como a fusão. Nessa semana, espera-se que o Ethereum, a segunda maior criptomoeda por valor de mercado, passe de prova de participação, o que tornará 99% mais eficiente em termos de energia, de acordo com a Ethereum Foundation. Outros especialistas disseram que assim que a atualização do Ethereum for concluída, o alto consumo de energia do Bitcoin estará sendo mais observado. E é isso, pessoal. Só resta observar se o Biden está realmente querendo levar isso aí para frente, né? Muito obrigada por terem ficado até aqui, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e até mais.